Fala gente bonita, gente formosa, como é que vocês estão no dia de hoje? Sabe o que eu vim testar? Eu vim testar o lenço, a toalha demaquilante da Macrylan Eu já tô começando a usar isso errado, mas tá tudo bem, tá tudo bem Porque pede pra lavar antes, mas eu não vou lavar Eu vou só fazer o que pede Bom, basicamente o que é essa toalha, cara? É uma toalha de microfibra que promete tirar tudo Todas as maquiagens, todas as rebocas Como vocês podem ver, o meu reboco hoje está um pouco pesado, um pouco diferente Eu tive que arrastar ele até aqui embaixo Cosplay que eu vou fazer, que eu não posso falar Mas se vocês sabem qual que é, só olhando assim pra mim Eu quero que vocês deixem nos comentários Eu duvido muito que alguém acerte, mas do mesmo jeito, não é mesmo? Então, basicamente o que é essa toalha? É uma toalhinha de microfibra, bonitinha Que promete é tirar toda a sua maquiagem Cara, eu tenho sérios problemas com coisas que prometem tirar maquiagem Porque eu uso maquiagem pesadíssima Como vocês podem ver no dia de hoje Tô com uma maquiagem bem pesada Mas normalmente eu uso maquiagem muito mais pesada do que isso E que dura muito mais também E o que acontece? Eu sei que, por exemplo, o demaquilante bifásico não vai tirar a minha maquiagem sem eu me esforçar muito pra isso E essa é a parte que me irrita mais em demaquilante no geral, assim, sabe? Você gasta caro, você tem que usar muito, nem sempre funciona, sabe? E aí você pode até estragar a sua pele, machucar a sua pele por causa disso Tem duas coisas que eu odeio que fiquem bagunçadas A minha mesa onde eu guardo as minhas maquiagens E o meu guarda-roupa onde eu coloco os meus sapatos Que são as minhas coisas mais preciosas O resto pode ficar o caos Como vocês podem ver ali atrás, tá o caos E como é que eu normalmente retiro a minha maquiagem? Eu passo óleo de coco na cara inteira e depois lavo o rosto, né? Então eu estou com um pouco de medo Tô com receio que isso aqui não funcione Mas podemos tentar Hoje eu tô usando a base da Max Love Que é uma base que é de longa duração Se isso aqui for um passo a menos pra minha emoção de maquiagem Facilitar na minha emoção de maquiagem Ótimo, né? Muito bom Então, vou lavar rapidinho Quer dizer, lavar não Vou molhar rapidinho e eu já volto Voltei bem cheirosa Ela é uma toalha bem maciazinha, isso é legal E existe algum lado específico pra usar? Lado da doalha de fibras longas em água Os dois lados tem fibras longas Isso é uma merda Passe por toda a face suavemente Com movimentos circulares Durante alguns minutos Enxague em água fria Afim de amover a sujeira e pele morta Seque em seguida com uma toalha limpa e macia Para finalizar, aplique um hidratante ou antidade de sua preferência Repita o procedimento no máximo uma vez por semana Ou de acordo com as instruções do seu dermatologista Então, só que você tem que usar uma vez por semana, gente Então, eu vou começar aqui por baixo Eu não faço ideia de como Isso vai tirar a minha maquiagem Tá tirando, tá tirando Mas como isso tira a maquiagem? Sendo que é só água Eu só passei água E tá tirando Mas eu não sei não Eu gosto mais do óleo de coco Porque o óleo de coco Ele dissolve todos os silicones, sabe? E pelo fato de ele dissolver todos os silicones Ele dissolve a maquiagem inteira Então, tipo assim A remoção da maquiagem É simples, fácil, indolor Depois... Isso aqui tá um pouco dolorido Sinceramente Não é que dói Porque você tem que ficar puxando E massageando a pele E às vezes... E eu tô com uma maquiagem de pele bem pesada Tá sozinho já Tá sozinho já Vou tentar usar o mesmo lado O mesmo quadrante A mesma parte de cima O máximo que eu puder E aí depois eu tenho que lavar, né? Isso aqui Mas eu acho que eu entendi Por que eles pediram pra lavar Porque essa toalha Toda toalha, na verdade Ela tem meio que um... Os gominhos, eles ficam meio grudados e tal Aqui é que é a prova viva Cara, tá tirando Se tirar mesmo Mas a base tá tirando e muito Tá tirando muito bem Até O meu rosto Só que eu ainda vou levar o meu rostinho lindo Vou tirar a base primeiro Depois eu tiro o... Tento tirar o rosto A sobrancelha vai sair bem fácil Porque eu fiz uma sobrancelha fácil de tirar Ó, tanto que já saiu de um lado Eu não tô conseguindo Eu acho que vou ter que usar essa toalha inteira, hein, mano Falou pra ficar massageando Então estou massageando Agora eu tô parecendo, sei lá Morta Que eu só tirei a maquiagem do rosto Não tirei a dos olhos Se for algumas esfregadas Eu só, tipo... Saiu Sem grandes danos Não me machucou muito Eu vou só tentar o outro lado Só pra testar Pra ver se é a mesma coisa Mas parece que esse lado machuca mais Olha, sinceramente A maquiagem do rosto, ok Não é tão difícil de tirar com esse negócio A maquiagem dos olhos também não Mas machuca um pouco, eu achei Acho que eu tô usando o lado errado esse tempo inteiro Acho que era esse lado que era pra usar Porque eu não sei Eu não tava vendo muita diferença Entre cerdas longas e curtas Mas eu acho que agora eu vejo Esse lado é mais fofinho Mas tá tirando Tá tirando até que muito bem pro meu gosto O olho vai ficar um pouco manchado mesmo Porque eu usei sombra vermelha Não tem como não ficar manchado Gostei É legal pra quando você não tá tipo Afim de ir lavar o rosto Assim E eu não gosto de tirar maquiagem Com lenço umedecido Eu realmente não gosto mesmo Eu gosto de usar lenço umedecido Pra várias outras coisas Menos pra tirar maquiagem Porque eu acho que o lenço umedecido Principalmente na área dos olhos Ele é absurdamente agressivo Eu realmente não consigo gostar De passar lenço umedecido na área dos olhos Eu não gosto não Então Isso aqui é uma forma bem fácil E o legal é que assim Você compra uma vez Porque ele é reutilizável É só você lavar Então Olha Eu não sei não Viu Pra quando você não quer Tipo Puta Acabei de chegar da balada Eu não tô nem um pouco afim De lavar a minha cara Porque eu tô morrendo Só na cara Morre Você vai lá Mola essa toalhinha E vai mano E o rosto tá limpo Tá zerado Ai A melhor coisa que eu fiz Descer esse negócio agora Porque eu realmente não tava Querendo lavar a cara Mas eu vou lavar Só que eu não queria Tipo Passar óleo Porque tem que passar óleo Aqui também E eu não queria Normalmente quando a gente faz Essas maquiagens Que você arrasta até aqui embaixo Você tem que tomar banho né Não adianta Já tomei banhoso Não queria tomar de novo É Tá Tá aprovado por mim Eu gostei bastante Demora um pouco mais Do que o de costume Eu achei Assim Isso não é uma coisa Que me agrada muito Só que assim Recomendo isso aqui Pra dia de preguiça Dia de pressa E não recomendo Que você pule a etapa De lavar o rosto depois Porque essa etapa É importante Porque as vezes Você vai e retira Que você tá na maquiagem Mas Nem sempre tirando Com lenço umedecido Sem lavar o rosto Você tá livre de um tersol Tá E tersol É uma coisa que me dá Muito medo Eu não gosto de tersol Eu ganhei um tersol Usando maquiagem emprestada De um De uma pessoa E que eu não posso Citar nomes né Uma vez Isso antes de eu começar A maquiar profissionalmente E cara Nunca mais Entendeu Aí eu já Fiquei esperta também No meu kit maquiadora Sempre tento higienizar O máximo que eu consigo Assim Porque É complicado Então é importante Lavar o rosto Depois de fazer isso Gostei Recomendo Achei bem legal Foi uma ótima compra Estou bem orgulhosa Aí agora Depois que você Tirou todo o reboco Obviamente você não precisa Fazer na hora Se você tá muito cansado Mas Depois é bom Sempre dar uma lavadinha Com detergente Ou sabonete neutro E usar de novo Por que não Tá aprovado Gostei Nesse bom obosta Que eu até esqueci De falar que era bom Obosta Mas é um bom obosta Gente Eu esqueci Eu falei que ia testar Eu falei que eu ia testar Essa toalhinha Com batom líquido E esqueci Então eu passei Um batom líquido Aqui rapidão Só pra gente ver O que eu tô usando É esse 24 horas mate Da marca Iusa Eu ainda não tenho Uma impressão certa Sobre esse batom Porque ao mesmo tempo Que eu gosto Eu não gosto muito dele Então Vou aproximar vocês Então Ó o batom já tá seco Vamos tentar tirar Eu tô vendo que isso vai ser Um sofrimento Vai tirar Talvez outra fórmula De batom Ele tire bem Porque esse batom líquido Ele dura muito Né? Ele não tira E ele puxa A pele do lábio Não Não funciona Pra batom líquido Não usem Tá bom? Mas Pro resto da maquiagem Eu achei uma boa Pra maquiagem dos olhos E tal Tirou bem Então basicamente é isso Eu espero muito Vocês tenham gostado desse vídeo Espero que esse vídeo De alguma forma Tensido Para a vossa mercê Até a próxima E tchau Tchau Tchau